Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Chegou mais um presente aqui pra gente aqui no canal, cara Pra mim e pra você também aí, a gente vai estar compartilhando mais esse presente juntos aqui Ainda tenho alguns ali pra estar trazendo pra vocês aqui Zerando, dando a minha opinião, enfim E chegou mais um aqui, cara E vamos ver do que se trata Queria estar agradecendo ao pessoal que me manda as coisas Me mandando presente aí, que vem confiando aqui no meu trabalho Nas minhas opiniões, nas minhas zoeiras, nas minhas brincadeiras Então eu só queria estar agradecendo a força que esse pessoal vem dando aí Por mensagens, mandando presentes, entendeu? Só tenho a agradecer a todos vocês, cara, todos vocês Então vamos ver aqui Do que se trata essa belezura Cara, vocês são foda, vocês são demais, cara Obrigado mesmo aí Eu nunca pensei que fosse chegar a esse Como diria o Bruno Henrique do Flamengo A esse patamar, cara De... De ter tipo, milhares de pessoas me assistindo Sabe? Pessoas me mandando presente Assim, cara Só até agradecer mesmo Sem sacanagem Entendeu? A galera do... Os membros do canal Apoiadores que estão lá no grupo, cara Parabéns Pessoal lá Falando de platina De jogo De zeramento Dando opinião Estou gostando do grupo Entendeu? É isso aí, cara É isso aí Só tenho a agradecer a todos vocês, cara O pessoal embala bem as coisas, né? Consegui abrir aqui Vamos ver, vamos ver No plásticozinho Cara, adoro essas bolinhas Ficar estourando, cara Ó Quando eu era criança Adorava essas porra, cara Olha só, rapaz O que chegou pra gente aqui, rapaz O jogo mais falado da história Seja odiando Seja até amando Hum... Olha só Olha só Rapaz Olha o que que me mandaram, rapaz Cyberpunk 2077, rapaz Então vamos abrir aqui Vamos ver, tá É bonito, né? Vem com uma capa toda personalizada E pá Diferente do... Dos... Dos jogos, né? Que em 99% vem só A capinha Às vezes vem só aquele Às vezes não vem nem com aquele Um códigozinho básico Só pra se habilitar um negocinho ali Entendeu? Ou tipo, pelo menos um panfletinho Dizendo Pô, obrigado a esse Arrombado Por ter comprado o meu jogo Nem isso vem, velho Então, vou tirar o plásticozinho aqui Pelo menos isso aqui Eu confesso que eu vi outras pessoas fazendo unboxing E eles capricharam, cara Eles capricharam Entendeu? Acho que todos os jogos deviam ser Vim caprichados assim, cara As mídias físicas Era valorizar, né? O... O dinheiro que a gente gasta aqui, ó Vou tirar aqui o papelzinho aqui Já vi uns bagulhetes aqui Deixa eu ver aqui Se não vi em código, né? Porque eu sei que tem umas pessoas na internet Que roubam seus códigos, né? É meio bizarro Aqui parece que temos um mapa Deixa eu mostrar aqui Night City Né? Deixa eu ver o que mais temos aqui Um manual Deixa eu ver se não tem nada de mais Tá, não tem nada de mais Tipo um manual, não sei Cara, bem feito, velho Isso aqui Isso aqui seria o quê? Como se fossem cartazes Isso aqui é maneiro Deixa eu mostrar assim São tipo cartazes Como se fossem pontos Talvez turísticos da cidade Pontos principais, não sei Maneiro, maneiro Vamos tirar aqui o plásticozinho Do 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 jogo, né? Eu e a minha faquinha De passar manteiga Cara, obrigado mesmo Obrigado E foi o Matheus Por falar nisso Matheus de novo O mesmo que me enviou O Red Dead Que eu ainda não joguei Me enviou o Outdog Me enviou o Do Eterno Do Eterno a Platinei Ele é uma Platinei Então Estou devendo Três Platinas Para ele Ou no mínimo Três zeradas, né? Vamos ver Eu acho que eu devo jogar Isso aqui, cara Aqui, já tirei o plásticozinho Oh, capa Capa durinha Ah, saiu São duas mídias Igual ao Red Dead Deixa eu ver se é uma instalação Disco de dados Sim E outro disco do jogo Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se não tem nenhum código Não, não Tem não Então aqui Você tem aqui o disco de dados E eu estava com o dedo na frente Porque eu não confio muito nessas capas Sei lá, né? Pode ser que caia Então eu segurando já é de boa E o disco do jogo Que é o que você vai botar para jogar Nós temos aqui um Espanfletozinho aqui dentro Hum Deixa eu ver o que é que tem Tem uns adesivos aqui, cara Doidos Deixa eu ver se tem algum código aqui Eu acho que não Conteúdo digital Eu acho que não Não, acho que não Eu fiquei sabendo que o Cyberpunk recebeu uma atualização nova aí Não sei se foi hoje ou ontem Parece que ele vai voltar aí na Playstation Store Rapaz, 70 GB Olha o tamanho Isso eu acho que tirando a atualização, né? A câmera não sei se vai focar Mas enfim, 70 GB Rapaz Bom, eu estou curioso Eu acho que eu vou jogar ele Eu vou deixar instalando aqui Porque eu tiro um dia de folga Depois que eu Que eu platino o jogo Hoje eu não joguei nada Não pensei em jogo nada Só relaxei Eu estava afim de relaxar Ai, vamos dar uma relaxada Que delícia Cara, muito bonito Eles tiveram carinho mesmo Tipo mapa Manual Entendeu? Mas o carinho com o jogo mesmo, né? Isso aí faltou Eu não vou abrir o mapa aqui Porque eu sou muito leigo Depois para dobrar no mesmo lugar de novo, né? Então eu não quero estragar essa belezura, cara Vou deixar aqui Né? Deixa eu botar aqui de novo Deixa eu ver se entra aqui na capítia Aliás, eu vou tirar logo O jogo Deixa eu ver se eu não tenho nenhum disco aqui Porque vai que eu bote um disco em cima do outro Eu acho que não tem não O último era o Doom Eu já tirei já O Rei Leão não está E o do Doom também não está Ok Eu nem sei se eu tenho espaço Não sei Deixa eu ver aqui Já vou deixar o O disco de dados aqui instalando Disco do jogo Dados Deixa eu tirar ele aqui Puxou Não sei nem se eu tenho espaço Se eu não tiver Eu excluo alguma coisa aqui Os MotoGP Sei lá Ó, não há espaço suficiente Então, pera lá Eu imaginei que não tivesse Então Vamos excluir o MotoGP É o Heed também Ninguém Muita gente que está jogando o Heed Ninguém pediu ajuda Então vamos excluir o Heed Deixar o Rod Redemption aqui Cara, eu vou excluir o Street Fighter Eu não vou jogar isso Não agora Não é prioridade Talvez o Virtual Fight também Eu baixei Mas depois que eu vi Os troféus Não tinha platina Falei, mano Falei, ah, mano Pelo amor de Deus O bagulho nem tem platina Vamos ver aqui Vamos ver se vai ter espaço agora Vamos ver se vai ter espaço Agora teve Agora teve, rapaz Cyberpunk Então deixa eu botar as outras coisas aqui no lugar Cara, obrigado Obrigado A todo mundo que apoia o canal Curtindo, compartilhando Entendeu? Comentando nos vídeos Entendeu? É... Ao pessoal que é membro Que apoia o canal de alguma forma Mandando jogo Entendeu? Ou que já me Me doou algum dinheiro Para eu pegar como O jogo como foi o Resident Evil Também muito obrigado Obrigado a essa galera toda aí Obrigado a todo mundo Aproveitando o cogita Você também aí Virar membro do canal Tá ajudando mais ainda Se puder, claro Porque a nossa situação É difícil Não é porque vocês Tem um pouco a mais Estão melhores do que eu Que também vocês vão poder Sair ajudando todo mundo Né? Mas se puder Ajuda aí Virando membro 2,99 7,99 Ou me mandando algum jogo Velho Que vocês já jogaram E eu não tenha jogado Ainda não tenha E não tenha jogado Puder tá enviando aí também Eu agradeço de coração Acho que não tá entrando aqui não Cara Ih Depois eu vejo isso aqui Porque não tá entrando Na caixinha aqui não Então muito obrigado aí Ao Matheus Que enviou O Outdogs Que me enviou O Red Dead O Rei Leão O Rei Leão tá aqui Eu não vendi Não vou vender Presente a gente não dá Não troca Não faz nada Entendeu? Então obrigado a todo mundo aí Cara De coração O Prata que agradece A todos vocês aí Que tá sempre nos vídeos Comentando Entendeu? Compartilhando Entendeu? Entendendo quando eu faço zoeira Quando eu falo sério Quando é crítica construtiva E é isso aí pessoal Muito obrigado a todo mundo Tá? Compartilha esse vídeo Como sempre Deixa aí tua opinião Se você já jogou Cyberpunk Seja no PS4 Normal Pro Enfim Xbox PC PS5 Sirius S X Que seja Deixa seu comentário Embaixo Se você não jogou Também deixa sua opinião Se você tá numa expectativa Tá com vontade Comenta aí embaixo No vídeo Compartilha Deixa seu like gostoso Platinado E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis